Bom dia a todos. Hoje, então, a gente dá prosseguimento essa ideia da revisão que a gente tá fazendo sobre calcular cortante e momento, e a gente vai apresentar uma ferramenta um pouco nova, uma ferramenta diferente, que vocês ainda não viram isso aí, para calcular cortante e momento, utilizando o tipo de funções funcionais, de distribuições, que você provavelmente já estudou durante o seu curso de matemática aplicada no semestre passado. A gente vai fazer isso utilizando as chamadas funções singulares. Aqui a gente vai usar uma anotação um pouco diferente do que vocês viram no curso de matemática aplicada, mas basicamente a gente vai usar aquelas funções especiais, aquelas classes de funções especiais, como a função Headside, a função Delta de Dirac, a função Rampa, e assim por diante. Esse tipo de função tem umas características bem interessantes para ser usadas para descrever carregamento, porque essas funções têm propriedades de integração bem legais, que facilitam muito a nossa vida, não só para calcular cortante e momento, mas principalmente na hora de calcular declividade e extreção que a gente vai começar a fazer amanhã. Então, esse vai ser o padrão que a gente vai usar nesse curso em muitas das aplicações que a gente vai fazer nessa primeira parte de teoria de vidas. Bem, feito isso, eu vou então compartilhar a tela com vocês. Vocês estão enxergando a tela inteira. Não sei se está cortando um pedaço no monitor aqui. Esse monitor 2 aqui tem uma... Ele sempre, às vezes, parece que ele corta. Não sei se ele é mais lento, como é que é, mas espero que todo mundo esteja vendo aí a apresentação do que a gente vai fazer na hora de hoje. Então, o escopo do que a gente vai falar é a motivação e depois apresentar as funções simulares que a gente vai utilizar. Basicamente, a gente vai usar muito duas, que é o delta de dina, que é a função impulso e a função renalizada de upside, que é a função degrau. E depois a gente vai falar essas funções na notação de Macaulay e como isso se aplica para descrever cortante e manufletor em vidas. Bem, a motivação para isso é bem clara se você já começou a fazer os exemplos dos exercícios que foram passados nessa parte de revisão, tá? A motivação que a gente tem para isso é a seguinte. Quando você vai calcular cortante e manufletor em vidas, usando o método padrão que a gente tem feito até agora, que é o método de sessões, a gente precisa... Nós precisamos dividir as vidas em trechos, em regiões, onde nós garantimos a hipótese dessa distribuição de carregamento cortante momento serem funções totalmente contínuas, funções analíticas, funções absolutamente integráveis, tá? Naquele domínio. E a gente sabe que isso não é verdade, tá? A maioria dos problemas que a gente tem, na prática, são problemas que têm muita descontinuidade no carregamento. O carregamento é distribuído, mas ele não é uniforme, ele é desigual. Então, isso dá muita dificuldade porque você tem que quebrar em muitos trechos, tá? Vocês devem ter feito até agora, na maioria das vezes, casos muito simples, tá? Você tem um trecho, dois trechos, mas um problema prático, você pode ter muita descontinuidade em muitas regiões, e aí se torna bastante tedioso se você for utilizar um método de integração direta pra ficar fazendo um cortante momento, principalmente se você quiser fazer reflexão, né? Você tem que continuar integrando a expressão de momento que você obteve. A solução pra isso é a gente usar funções singulares. Então, fazer essa integração não usando o que a gente tava fazendo, Descindo usando funções singulares. Que é o que a gente vai apresentar na aula de hoje, não é? Essa ideia de usar funções singulares, ela já é bem antiga, tá? É uma ideia que já tem mais de 100 anos e foi feita pelo Macaulay. Ele sugeriu a gente usar ferramentas de análise funcional, que era uma área que tava assim nascendo ali, que tava sendo elaborada. Ele sugeriu a gente usar essas ferramentas, esse tipo de função, pra descrever a reflexão de vigas, tá? Com grandes facilidades. Ele popularizou isso no livro, na época, e é a anotação que a gente usa nesse curso, tá? E tem muita, muita vantagem conforme vocês vão ver nessa aula. Num grosso modo, esses caras que a gente chama de funções singulares, apesar desse nome de funções singulares, não é uma função, tá? É uma distribuição. Ele tem uma característica matemática um pouco diferente, tá? E várias funções singulares a gente pode usar como funções generalizadas pra descrever carregamento. As duas mais... As duas principais que a gente vai aplicar nesse curso, como eu já falei, é o delta-segiric e a função de hip-site. Essas distribuições, elas têm muita aplicação de engenharia, não apenas no curso de mecânica dos sólidos, tá? Esse tipo de funcionais são funcionais muito legais, com problemas de dinâmica, com problemas de controle, com problemas de identificação de sistemas, em mecânica dos sólidos, mas não apenas. A gente usa também bastante isso, interferência de calor e massa, tá? São funcionais que têm uma característica interessante, propriedades interessantes, pra se descrever momentos, pra se descrever descontinuidades e assim por diante. Tem um livro muito interessante, do Alexandre Tauano e do Paulo Cordaro, sobre o poder desse tipo de função. É um livro bem pequenininho, tá? Mas é um livro bem bacana. Eu tenho até esse livro, que dá uma visão legal, matemática disso, tá? E da aplicação disso. Se esse livro tá na versão da referência, na bibliografia, eu vou colocar o link dele no mural do Google Classroom, pra quem tiver curiosidade, quiser um pouco além, dá uma liga pra ver o poder que essas funções têm, por exemplo, de engenharia, tá? Lá, é legal porque lá ele mostra um problema de proteção de vigas, um plano clássico de proteção de vigas, igual a gente vai fazer nesse curso. ele mostra um problema de vibrações, tá? E ele mostra um problema da equação do calor, ele mostra um problema também de sensibilidade de calor, que é bem interessante. Os três usam o mesmo tipo de ferramental matemático dessas distribuições que a gente vai ver nessa aula. Então, basicamente, a mensagem final que fica aqui é tudo aquilo que vocês aprenderem em matemática aplicada, por mais abstrato que vocês acreditem, aquilo poderia ter sido, ah, não vou usar aqui pra minha vida, vai, tá? É uma matemática, é um ferramental de operações muito útil pra se resolver problemas de interesse prático com muito mais facilidade. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Bem, eu vou primeiro com vocês, então, revisar. Eu vou partir do pressuposto que vocês sabem que é uma função de alta mentira, que é uma função de insight, e você sabe operar essas funções. Minimamente, você sabe derivar, vai integrar essas funções, tá? Mas, é interessante a gente fazer uma pequena revisão e a gente lembrar alguns conceitos. O delta de Dirac, no caso, ele tem essa forma aqui, tá? Ele tem essa forma. A notação que você usava lá no curso de matemática aplicada provavelmente é uma notação de delta, se você falava que o delta numa posição x vai usar, é um funcional dessa forma aqui, tá? Então, delta no x vai usar significa que em todo o domínio, no x, em menos infinito e mais infinito, todo o domínio aqui, ele é zero. Ele só vai ter um valor quando o x for igual a a. Quando o x for igual a a, ele é um cara aqui que a gente pode descrever como sendo um carinha que vai, que estoura, que vai com infinito, tá? Como é que a gente apresenta aí? A gente pode apresentar isso através do limite. A gente pode falar limite de x tende a zero, de 1 sobre x, tá? Então, quando x tende a zero, isso aqui vai, pum, tende a infinito. Por quê? Porque esse a aqui é um camaradinho que acontece numa fração ali, numa porçãozinha ali, bem pequenininha, e ele, pum, o histórico vai com infinito. Só que esse funcional tem uma característica interessante, tá? Esse funcional tem uma característica que a área dele vai ser 1, tá? A área dele vai ser 1. Quando essa função é acionada, tá? A área dele é 1. Essa característica, ela é meio antagônica, porque isso aí contradiz um pouco o que você estudou em cálculo diferencial integral, tá? Você lera o seguinte, se você pega uma função e calcula a integral dessa função em todo domínio, a gente tá fazendo o quê? Basicamente calculando a área dessa curva. Aqui eu tô dizendo o seguinte, se eu fizer a área dessa curva aqui, esse comprimentozinho aqui, ó, essa largueazinha aqui é praticamente zero, tá? Então, se você pegar zero multiplicado por infinito, quanto deveria ser a área dessa função? Zero, né? Multiplicar alguma coisa por zero, uma coisa muito grande, porque a curva de zero vai dar quanto? Vai dar zero. Só que aqui não. Aqui, olha só. Aqui eu tô falando que a área dessa funcional, dessa função aqui, ela é definida como 1, tá? Então, isso contradiz um pouco o que você conheceu, o que você viu lá naquela função integral, o que mostra também que eu não posso encarar esse cara aqui com uma função, tá? Isso aqui é uma função, é um cara especial. Isso que a gente chama de função especial. Na verdade, isso aqui é uma distribuição, tá? Isso que tá associado com distribuição, até porque ela é espalhada, né? É o certo a gente tratar, encarar isso como distribuição. Então, você sabe o seguinte, isso aqui não é bem uma função, mas vamos pensar que é uma função. Bem, aqui foi basicamente o que eu falei ali, tá? O que eu falei antes. Tem uma função com os autores que até usam essa notação, que você já aprendeu, que você já usou no curso de matemática aplicada, essa notação com delta. Eu, basicamente, vou utilizar a notação padrão, que você encontra isso no nível de mecântica dos sólidos, que é a notação de Macaulay. A notação de Macaulay, ela diz o seguinte, que quando você pega aqui delta de x menos a, eu vou representar isso aqui dessa forma aqui, tá? Eu vou colocar esse sinal de uma hora menor aqui, esse jacarezinho nos dois lados, né? Vou colocar x menos a, e vou colocar aqui um menos um subscrito, tá? Vou colocar um subscrito, menos um aqui. Então, a forma que eu vou encarar, que eu vou interpretar isso aqui, e isso é importante na hora que você conseguir dar, quando você escrever o carregamento nos a, dar essa expressão para escrever um carregamento, eu te aconselho fortemente a você falar em voz alta quando você vai escrevendo, tá? Você vai escrevendo para você saber o seguinte, olha, isso aqui é um delta de dinheiro aqui, então eu vou interpretar isso como um operador, dizendo o seguinte, ó, na posição x igual a a, tem uma carga concentrada assim, assim e assim. Eu vou representar ele dessa forma aqui, tá? Isso é interessante a gente pensar dessa forma, para a gente organizar as ideias, como a gente vai fazer isso aqui. Bem, o delta de dinheiro aqui, ele é muito, muito, muito útil, basicamente para descrever, para tratar a carga concentrada, tá? Porque a carga concentrada, ela acontece, ela age, num plano idealizado, num ponto, tá? Num ponto. Então, num ponto, ele tem uma carga concentrada, significa que num ponto, eu tenho um carregamento ali que vai, quando eu falo carregamento, tá? Eu estou dizendo uma distribuição. Quantos newtons eu tenho por metro? Por isso que eu encaro essas funções como distribuição, tá? Porque a unidade do carregamento que eu tenho é newton-metro, tá? Newton-metro. Então, olha só que legal. Se eu pegar o carregamento aqui, nessa liga toda, esse aqui é um problema que, apesar de ser um problema muito simples, é um problema descontínuo, concorda? Porque para tratar esse problema, ao longo do x, eu deveria dividir em dois trechos. Eu deveria dividir um x vale entre 0 e L, e um x vale entre L e 2L, tá? E essa função carregamento no trecho todo não dá para escrever como uma função só. Então, se eu fosse pegar o carregamento e integrar todo o que é importante, eu deveria fazer esse problema usando o quê? Dois trechos e duas integrais. Só que, olha só, dá para eu escrever o carregamento nessa liga toda usando só uma expressão que é válida para o domínio todo, se eu utilizar o delta de D. Por exemplo, se eu fizer um diagrama de corpo livre, o que eu tenho aqui? Eu tenho a carga aplicada a P e eu tenho duas reações de apoio na direção vertical, uma reação de apoio na posição A e na posição B, tá? Note o seguinte, VA, qual que é a unidade de VA? VA em Newton, a carga aplicada a P em Newton, a carga de V aplicada é em Newton. O que significa esse delta de x? O que significa isso? Alguém pode me explicar? Alguém pode desenhar mentalmente, me falar? Falar para a turma? Basicamente significa o seguinte, significa que na posição x igual a zero, eu uso a origem aqui nessa posição, nessa posição eu posso descrever o quê? Eu posso descrever um delta de D, uma função que vai para o infinito, mas que tem área unitária, tá? Que tem área unitária. Quando eu multiplico isso, tá? Quando eu pego esse camarada aqui, eu multiplico isso pela... Então, isso aqui é unitária. Qual que é a unidade disso aqui? A unidade disso aqui seria um submetro, tá? Porque, veja bem, na definição desse funcional, olha aqui, ele tá 1 sobre x, tá? x aqui é o longo do comprimento, então a unidade disso aqui é 1 sobre metro. Então, esse camarada aqui, quando eu multiplico por VA, é um cara ideal para representar uma fúria. Eu tô dizendo o seguinte, esse delta, esse VA, ele vai existir em x que tem aqui de zero? Não. Ele só vai existir quando x for igual a zero, tá? Quando x for igual a L, eu também tenho uma carga concentrada, então eu vou colocar outro delta aqui para representar essa carga concentrada. Quando x é igual a 2L, tem um outro delta aqui. Então, se eu pegar x igual a L sobre 2 aqui, tem alguma carga? Não tem carga nenhuma. Então, esse funcional legal, esses funcionais são legais porque eu combinando, se eu combinar três funções em pulso, eu consigo escrever o carregamento dessa vida usando uma expressão só, tá? os problemas que você fosse fazer pelo metro de sessões, você teria que ter um diagrama de corpo livre, concorda? Um diagrama aqui, um diagrama aqui, tá? Teria que fazer um DCL, teria que fazer uma soma de força, soma de momento, soma de força, soma de momento, em cada um dos trechos, certo? E fazer quatro integrações para resolver. Duas integrações em cada trecho. Usando a função delta, usando o apoio, usando a função delta direto, eu preciso de três equações, eu preciso de uma equação para escrever o carregamento, uma expressão para escrever a portântica e uma expressão para escrever o momento. Eu faço uma integração só, em todo domínio, tá? Em todo domínio. E muito vantajoso, muito rápido se fazer isso daí. Bem, então, mais uma vez, quando eu falo, quando eu escrevo P, tá? X menos L, quando eu uso isso aqui para representar uma força concentrada na carga P, eu estou dizendo que essa carga P, ela age só no ponto X igual a L, tá? Se eu fizer a comotação de uma taula, eu vou escrever assim, ó. Vou escrever essa funçãozinha aqui, que é uma função delta de direto. É uma função impulso. Isso aqui é zero se X for igual a L. Isso aqui, quando eu integrar, quando eu integrar isso aqui até o ponto que eu estou, basicamente me dá a carga P, tá? Me dá a carga P, tá? Vamos continuar. Então, da mesma forma, tá? VA, nessa mutação que eu fiz, eu uso para representar a carga na posição de apoio e VB em X igual a 2L. A função generalizada de hipside é outro tipo de função muito legal para representar carregamento também. Lembrando, tá? A função de hipside, ela foi proposta por hora da hipside e ela é uma função degrau. Ela é descrita dessa forma aqui. Ela diz o seguinte. A gente normalmente escreve como H, X e menos A, significa o seguinte, que na posição A, tá? Na posição A, antes do A, isso aqui é zero. Depois do A, isso aqui é 1. Isso aqui é conhecido como uma função ligue-desliga, tá? Porque isso aqui é um interruptor. Isso aqui é muito usado na elétrica, tá? Porque isso aqui está me dizendo o seguinte, ó. Antes de A, é zero. Depois de A, eu acionei alguma coisa. Eu acionei alguma coisa. Então, isso aqui poderia ser uma tensão elétrica para fazer muita coisa nisso aqui em eletrônica, tá? Então, você está vendo zero, 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 em X igual a A, pum. Isso ficou ligado. A função ficou acionada. Eu gosto de falar até a palavra acionei. Eu acionei o carregamento. Como que eu represento isso? Como isso aqui é um degrau unitário, vai para 1, eu posso fazer X menos A elevado a zero, tá? Isso aqui significa o quê? Isso aqui significa basicamente que é zero para X, se for menor que A. E para X maior que A, isso aqui é 1. 1 é o quê? Qualquer coisa que você pegar e elevar a zero, vai dar quanto? Vai dar 1, tá? Vai dar 1. A menos que X é igual a A. Esse X foi igual a A da zero. Zero elevado a zero não é bem 1, tá? Porque você já zerou antes. Por isso que eu falo que aqui, na posição X do A, você tem uma descontinuidade, tá? Mas você consegue tratar bem, tá? Isso aqui é conhecido como função degrau. A gente vai chamar de função de insight, mas eu vou falar muito nos exemplos, como uma função degrau. A função degrau, ela é muito legal para escrever carregamento distribuído, tá? Igual o exemplo que tem aí na sequência nos vídeos, se você ver. Se eu for descrever carregamento distribuído ao longo da viga, eu posso usar o funcional de website. Ele é bem múltiplo para a gente. Qual a ideia dele? Normalmente, esse carregamento, ele começa, mas ele não é infinito, tá? Ele para em alguma posição. Então, dá para combinar dois degraus para eu fazer uma função retangular. Eu posso fazer um carregamento retangular em uma viga. Aqui está um exemplo desenhado para a gente, ó. Eu tenho uma função aqui, ó. Eu tenho aqui uma posição A, acionei o degrau. Vai embora, vai embora. Só que na posição B, eu desacionei o degrau. Quer dizer, em A eu liguei, acionei o carregamento, em B eu desacionei, tirei o carregamento. Como é que você faz isso? Você pode simplesmente tirar, né? Você usa o menos aqui, ó, para desacionar. Então, aqui tem um exemplo de carregamento retangular do jeito que a gente vai escrever. A gente vai fazer muito isso, tá? A gente faz muito isso, tá? Para escrever carregamento. Então, isso dá para você combinar e fazer carregamento de formas mais gerais ali possíveis. Certo? Então, esse tipo de funcional é muito legal para descrever carregamento. Carregamento distribuído ao longo de vidas. E dá para a gente pensar em funções de um Macaulay em funções generalizadas, de forma geral, tá? De qualquer grau. Então, de forma geral, seria assim, ó. Um x menos a elevado a n igual a zero. Isso vai ser o quê? Isso é sempre zero antes do ponto. Isso aqui não é acionado. E depois do ponto tem essa cara aqui, tá? Tem essa cara aqui. Se n igual a 1, é uma função que a gente vai usar bastante, que é a função rampa. A função rampa serve bastante para você escrever carregamentos que crescem linearmente ao longo da vida. Eu posso usar uma rampa crescendo linearmente ou com um x negativo descendo. Aí sim estaria a situação que o cara perguntou por que não é L menos x, tá? Eu poderia fazer L menos x elevado a 1. L menos x elevado a 1 é uma função de carregamento decrescente, não é uma função de carregamento decrescente, tá? Aí eu tenho que usar um pouquinho de equação da reta, de fazer alguns desenhos lindos ali para ver como está o meu carregamento. Tem vários exemplos na lista que tratam esse tipo de carregamento para você estar construindo. Uma questão interessante é a propriedade de a gente derivar e, obviamente, integrar as funções de uma cauda, tá? Então, a derivação padrão é aquela derivação polinomial que a gente já conhece, tá? Então, se for derivar uma função de uma cauda de grau n, j em n, tá? Vai ser nx menos a n menos 1. Isso aqui é válido para n maior igual a 1, tá? Para zero, basicamente a gente sabe, é um pouco mais complexo provar isso, mas isso provavelmente você deve ter estudado, ter sido provado para você no período de matemática aplicado. Quando você pegar a função de grau e derivar a função de grau, você tem um dato de gira. Então, basicamente, se você pegar um dato de gira e integrar, você tem uma função de hit-side, tá? Uma função de grau. Se você pegar o degrau e integrar, você tem uma função rampa e assim por diante. Ou seja, toda vez que você vai integrando esses funcionários, você vai aumentando o grau, tá? Então, função de hit-side, ou melhor, função de dato de gira, é um impulso agindo em um ponto. Integrei esse impulso, tem uma função degrau. Peguei o degrau, integrei o degrau, tem uma função rampa. Peguei a rampa, integrei a rampa, uma função parábola. Integrei a parábola, tem uma função que vai ser cúbica e assim por diante, tá? Então, isso dá para a gente integrar várias vezes. Ou seja, a gente vai ver amanhã se eu pegar o cargamento distribuído ao longo de uma vida. Basicamente, se eu integrar ele quatro vezes, tá? Eu vou chegar na deflicção da vida. Eu vou chegar na distribuição de como a vida está deformada quando eu aplico o carregamento. Isso vai se deformar quando eu aplico o carregamento. Então, esse tipo de função vai ajudar muito a gente para fazer esses cálculos, tá? Operacionalmente, para nos auxiliar a fazer esses cálculos sem ter tantos erros, certo? Então, eu vou usar bastante essas propriedades, tá? Porque toda hora eu vou estar escrevendo o carregamento e vou ter que estar colocando o importante momento, vou ter que estar integrando essas funções, tá? E vou ter que, às vezes, voltar a conferir alguma coisa, certo? Então, a derivação da integração das funções de Macaulay, quando é de maior pela 1, é bem simples de se fazer. É um padrão ali da gente derivar e integrar as funções polinomiais. A única coisa que vai mudar é a nossa moditação e a gente entender que isso é um operador. Isso não é, exatamente, uma função. É um operador, mas o operacional de se calcular é similar ao que você faz com funções polinomiais. Outro tipo de carregamento muito comum, eu não tenho exemplo aí ainda feito, mas eu vou fazer um exemplo, principalmente um exemplo envolvendo reflexão, é a gente escrever o conjugado, tá? Vocês lembram o que é conjugado? Conjugado ou binário acontece muito quando você tem um momento concentrado aplicado num ponto, tá? Um momento concentrado aplicado num ponto. Normalmente isso acontece quando você tem um parafuso, tá? Ou alguma coisa que tem uma tensa de rotação de duas forças iguais em sentido contrário numa distância. A gente calcula um binário, você deve ter estudado sobre o binário lá quando você fez o teu curso de estática. o conjugado ou binário, o conjugado ou binário, ele pode ser representado dessa forma, como sendo dois, tá? Delta de Dirac, agindo um intervalinho do outro em sentidos opostos, tá? Ele é representado com a função de Macaulay com o menos dois aqui. Significa que se você pegar e derivá-lo, um delta de Dirac, você vai ter a função funcional conjugada. Se você pegar a função conjugada e ele integrar, você vai ter um delta de Dirac, tá? Isso aqui aparece quando tem um momento conjugado. Eu preciso tomar cuidado, na verdade, com relação à notação. Isso depende muito. E aqui é um ponto que os alunos têm muita dúvida na hora de estudar, muita dúvida mesmo. Mais uma vez, eu uso uma notação padrão porque na aula da semana passada, vocês lembram que eu calculei a cortante, o momento fletor, pra usar aquelas relações? Eu me baseei em um desenho e eu me baseei numa conversão de sinais que eu fiz. A conversão de sinais que eu fiz foi a seguinte, eu peguei a viga de tal forma que a viga estava sendo solicitada de tal forma que as fibras superiores dela estavam sendo comprimidas e as fibras inferiores estavam sendo tracionadas. Isso aconteceu quando você pegava o eixo X indo pra cá e o eixo Y indo pra cima e você tinha aqui, ó, um momento agindo no sentido positivo do eixo Z, da sua rotação com raiva de mão direita e quando o momento era nesse sentido anti-horário aqui, ou horário nesse lado, depende do lado que você vê, mas o que você tem que perceber é o seguinte, se ele estiver comprimindo as fibras superiores, ele tá positivo, tá? Ele tá positivo. Então, o momento tem que estar positivo. Então, a cortante na hora de você escrever, ela tem que ser negativa, a cortante não, o carregamento tem que ser negativo, porque na hora que você pega a cortante e pega o carregamento e integra, a gente colocava um sinalzinho negativo ali que dava do balanço de forças, tá? Então, tem que tomar cuidado com os sinais, senão você calcula tudo o contrário, tá? Tudo o sinal contrário que tá acontecendo fisicamente. Mas isso é fácil para você perceber se você for no status, se você tiver o cuidado de enxergar fisicamente a viga, o problema que você tá tratando, enxergar o eixo de referência e ver a anotação na convenção de sinais. Visualiza muito fácil isso. O que eu falo pra você é o seguinte, não dá pra você sentar fazendo exercício, por exemplo, resolvendo um problema, que nem um maluco ali, quero chegar no resultado, mas sem ver, sem enxergar o que vai acontecendo. Não adianta você falar, ah, eu resolvi 40 exercícios. Você resolveu 40 exercícios, deu uma dúvida, olhou ali e tal, mas não entendeu o que tá acontecendo, às vezes é melhor você fazer um exercício só ou nem fazer exercício, tá? Se você enxergar isso fisicamente o que tá acontecendo, principalmente com relação a olhar a convenção de sinais e ver geometricamente na viga o efeito de cortante, o efeito de momento e assim por diante. O resto é mera convenção dos sinais, no fundo, para as relações que a gente usou de cortante de momento serem válidas. Eu vou tratar isso de um exemplo, tá? Tem um exemplo que a gente vai fazer ali na lousa, no vídeo, na sequência, que eu vou chamar a atenção nesse momento conjugado. Isso é legal até a gente comparar isso depois com o método das sessões, tá? Fazendo o diadema depois de momento, porque tem que dar no final, tem que dar a mesma coisa, tem que achar a mesma coisa. Se você pegar ali a soma de momentos, tem que dar o mesmo resultado se você pegar o momento calculado usando funções simuladas, tá? Feito esse resumo aí, essa revisão de funções, desses tipos de funcionais, e de como a gente usa para escrever carregamento, escrever carga concentrada, carregamento distribuído, fica fácil a gente ver que agora eu consigo escrever uma expressão única que vai ser válida no domínio de toda a viga, tá? É uma expressão única que vai ser válida no domínio de toda a viga. E a gente sabe, a gente já viu na aula passada, que quando eu pegar esse carregamento e integrar a ilha ao longo do comprimento, eu vou falar, ah, então o carregamento é newton metro, integra o comprimento, multiplica por metro, para dar a área, para dar newton, quer dizer, é a cortante ao longo de uma viga. E se eu integrar a cortante, eu tenho um momento fletor, eu vou ter a distribuição newton metro, newton vezes metro, longo da viga. Eu, particularmente, nem calculo mais reação de apoio, eu não vou calcular mais reação de apoio, igual você fazia a soma de força em nível, não, no sentido largo eu não preciso fazer isso, tá? Eu vou fazer o ligamento de corpo livre, tá? Vou colocar quais são as reações de apoio, colocar o carregamento, a primeira coisa que eu faço, escrever quem é a função distribuição de carregamento, QX. Isso tem um QX na estrutura toda. No final, eu posso calcular as reações de apoio, aplicando as condições de controle, porque tem uma coisa também, tá? Eu tenho um número de condições de controle, que tem no meu problema. O que é condição de controle? Vou mostrar também através dos exemplos. Mas, por exemplo, eu tenho uns tipos de apoio, eu tenho apoio que não pode ter deslocamento, apoio que não pode ter rotação, eu posso ter molas, eu posso ter elementos elásticos, elementos elásticos de torção. Então, ali tem que obedecer uma relação, usando uma constante elástica. Então, tudo isso me dá equações adicionais, equações de controle. Eu tenho as equações de carregamento, as equações de cortante, as equações de momento fletor, e as equações de efetividade, que é que me dá rotação, e as equações de deflicção, que me dão deslocamentos nos pontos da vida. Feito isso, cada vez que eu integro, também, se você integrou, você tem uma constante de integração, que também você tem que obter. Então, você vai ter as constantes de integração e as reações de apoio. No mínimo, você tem quatro constantes de integração, se você chegar até a deflicção. Você tem as reações de apoio, e aqui é legal, porque aqui, até então, a gente estava fadado, pelas técnicas que a gente tinha, em calcular problemas que eram estaticamente determinados. Ou seja, eu só podia ter um conjunto de reações de apoio, no máximo dois, se eu tivesse tratando um problema só com carga aplicada adversal. Por quê? Porque eu só tinha equação de soma de forças e equação de soma de momentos. Não tinha outras equações, não tinha nada adicional de compatibilidade, outras equações para tratar problemas que eram estaticamente determinados. Agora, com funções singulares, e a gente usando, a partir de amanhã, também a perfecção, e calcular a perfecção, e calcular a equilibridade, será possível também a gente começar a tratar problemas que são estaticamente indeterminados. Isso é muito legal. Você tratar um problema estaticamente determinado é muito legal. Você pode ter quatro, cinco reações de apoio, que você não resolve muito estático, mas você vai conseguir resolver usando essa abordagem que a gente está estudando essa semana. Então, a gente vai fazer bastante problemas também estaticamente indeterminados. e lá no final, a gente vai montar um sistemão grande. Nesse sistemão grande, a gente vai encontrar as reações de apoio eventuais e as constantes de integração. Então, de prática, aqui para frente, me basta fazer um diagrama de corpo livre, colocar as reações de apoio e continuar escrevendo. E escrever as expressões de carregamento, cortante, movimento, atividade, deflicção, e no final escrever as condições de contorno. Certo? Esse vai ser o padrão que a gente vai seguir ao longo desse curso. Aqui tem um exemplo ilustrativo, também bem simples. Vou passar ele bem rapidamente, até porque ele é até um exemplo mais complicado do que os exemplos que eu coloquei que já estão nos vídeos na sequência. Quando eu editar esse vídeo aqui, eu vou aqui em cima, você vai ver um linkzinho, você clicar nesse link, você já vai ter esses exemplos ilustrativos dessa aula, até mais simples do que esse exemplo que está aqui. Aqui nem está com a notação do que a gente viu na aula, mas vou passar ele rapidamente só para a gente ter uma ideia dos passos. Então, os passos são os seguintes. de primeira coisa, o cargamento da briga é um motivo entre x, entre 0 e L, ou seja, vou ter o cargamento em todo o domínio da briga. Aqui a gente sabe o seguinte, sem olhar lá, você consegue descrever o que você vai precisar para descrever essa briga no cargamento? Você precisa de um delta em x igual a 0, um delta em x igual a A, um conjugado em x igual a B, um momento conjugado em x igual a L, e uma reação em x igual a L, tá? Aqui tem uma diferença que foi feito, esse exercício é um exercício, um exemplo de lima de estática, e lá ele faz uma anotação diferente, por isso que eu não tenho menos aqui, por isso que eu nem gosto de fazer esse exercício, porque todo semestre os alunos vão estudar lá na frente, perguntando no dia da prova, e falam, não, mas teve uma aula que você não colocou menos na frente, eu falo, não coloquei o menos na frente porque eu fiz outra anotação, né? Mas basicamente aqui, ó, eu escrevo aqui então a carga, tá? Escrevendo delta com a carga P em x igual a 0, que é uma carga F em x igual a A, tem um momento conjugado em x igual a B, tem uma reação em x igual a L, e tem um momento conjugado em um momento que é no gasto, em x igual a L. Se eu pegar o delta de D no integral, eu vou ter um degrau. Se eu pegar o conjugado integral, eu vou ter um delta de D. E se eu continuar integrando, eu tenho uma integração, se eu continuar integrando, olha lá, eu tenho um momento, certo? E as condições de contorno, eu posso obter se eu fizer x0, tá? Se eu fizer o x0, é na posição x igual a 0. Na posição x igual a 0, eu vou ver que c1 tem que ser 0, e c2 tem que ser 0. Basicamente aqui também é interessante a gente ver o seguinte, ó. Em x igual a 0, quem que eu tenho de carga? Bem, em x igual a 0, só isso aqui está acionado, tá? A carga F não está acionada, o momento em 0 está acionado, o R não está acionado, o momento em 0 está acionado. Por que que eles não estão acionados? Porque em x igual a 0, só tem P, tá? Em x igual a a sobre 2, quanto que é? É 0, porque não tem nada, tá? Não tem nada aqui, entendeu? Então, essa função é legal para escrever a carga porque ela representa apenas, tá? O ponto onde tem alguma coisa, ou a região onde tem alguma coisa, tá? Claro que aqui eu poderia também colocar uma carga distribuída, como está nos exemplos aí. A gestão de apoio é interessante, tá? A gestão de apoio dá para tirar da expressão de cortante o momento. Normalmente, a de prática para a gente fazer isso é a gente pegar na posição final, tá? Se eu pegar x igual a l mais um pouquinho para frente, tá? Eu vou ter isso aqui. Então, vamos na cortante para a gente ver. Em x igual a l, eu coloco l mais para ter um petelequinho para frente, tá? Em x igual a l. Não pode ser em x igual a l, porque se for em x igual a l, o md vai aparecer e vai ter problema. Então, x igual a l, quando eu coloco um maisinho na frente, é... Eu peguei um x, um pouquinho no fim de cesar mãozinho, para frente de l. Bem, em x e l, nessa posição um pouquinho para frente de l, a carga p foi acionada. Por que foi acionada? Porque se for uma rampa, tá? Então, a carga começa e ela vai se for uma rampa. É importante. x igual a a também foi acionada. Isso aqui aparece. Então, isso aqui, ó. Eu vou substituir x, vou substituir por quem? Substituir por l. l menos zero é l. Mas l elevado a zero é quanto? É 1. Então, isso aqui é p. Mesma coisa aqui. l menos a elevado a zero vai dar 1 menos f. x igual a b. Isso aqui, quando x igual a l mais 1 ele é acionado? Sim ou não? Não, né? Por quê? Porque isso aqui é o que função? Um delta. Um delta só é acionado no ponto. Um delta só é acionado no ponto, tá? Isso aqui. Por que coloquei l mais um pouquinho para frente? Porque se eu colocasse x igual a l, l menos l daria quanto? Daria zero, né? Então, teria problema. Aqui, na verdade, o que acontece aqui que eu coloco aqui um pouquinho pra frente, isso aqui é acionado. Esse l foi acionado. Então, l mais aqui menos l elevado a zero dá 1, tá? Então, mais r. E esse cara aqui não tá porque eu tô no l. Isso é acionado no l. Eu tô um pouquinho pra frente do l. E a constante c mais 0. Então, se você voltar aqui, ó, pegar a cortante no l mais, você tem exatamente a soma de forças e níveis. Você tem exatamente uma das equações de equilíbrio, tá? Ou seja, você obtiva uma das equações de equilíbrio a partir da expressão de cortante. Com isso, quando você faz um exemplo, por mais complicado que seja o exemplo, você obtende a equação de cortante. Será que a minha equação de cortante está certa ou não? Como é que você confere? Pega uma posição x um pouquinho fora do domínio lá no final, tá? Tem que aparecer a soma de forças na direção vertical se você quiser. Se você pegar essa equação importante, uma forma de você conferir. Se você fizer a mesma coisa com a expressão de momento no l mais, você vai obter a soma de momentos no ponto b, tá? A soma de momentos no ponto b. Então, são duas formas que eu uso bastante pra conferir se está certo ou não. No primeiro exemplo, eu faço assim detalhes também ali na lousa com um exemplo mais simples que a gente fez. Eu confiro as reações de apoio, eu confiro a expressão de cortante e momento comparando com as equações de equilíbrio. E aqui também dá pra ver se os sinais estão compatíveis ou não. Aqui é só um resumo do que a gente viu então na aula de hoje, que é o seguinte, como eu derivo, como eu integro, tá? As funções de uma aula. Se eu pegar o conjugado e integrar, eu tenho o ideal que eu medido, uma função impulso. Se eu pegar a função impulso e integrar, eu tenho uma função degrau, tá? E a função degrau limitada aqui é a função do site. Uma função generalizada e integrando vai dar isso daqui, tá? Então isso aqui vai sempre estar aumentando o grau. Então, obviamente, a gente vai trabalhar com cargamentos, a gente vai fazer uns exercícios, eu não vou ficar com cargamento senoidal, cargamento parabólico, não vou ficar fazendo isso, tá? A gente vai trabalhar com cargamento distribuído, do tipo rampa, tá? Ou do tipo degrau. Ou, mais ou menos ali, dependendo do caso, do contexto, a gente pode fazer um trapezoidal. Se a gente for uma rampa, tá? Com cargamento retangular, por exemplo, certo? Mas com esse ferramental aqui, dá pra fazer muita coisa, tá? Tem muitos tipos diferentes aí de exercícios e de exemplos. Certo? Posso ter cargamento, assim, até mais complexo, né? Tem que tomar cuidado com isso. Mas, basicamente, esse é o assunto que a gente ia falar na aula de hoje. Parei a apresentação agora. Agora eu fico aberto se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão. Tem que ficar claro que o degrau, a função, desculpa, a função impulso, ela só é válida, ela só é acionada no ponto. Qualquer coisa infinitesimalmente antes ou depois daquele ponto, aquilo não é acionado. A função degrau, tá? A função degrau unitária, a função de hipside, ela só é acionada depois que eu passo o ponto, tá? Se eu tiver um hipside que é acionado em x igual a zero, em x igual a zero, não vai ter nada. Vai ter alguma coisa zero mais. Quando eu coloco esse mais, eu tô dando o seguinte, é um pouquinho pra frente, se eles quiser. Aí sim, ela tá acionada. Então, basicamente, é isso que eu tenho que tomar cuidado na hora. Isso aí tem que tomar bastante cuidado porque a gente vai usar muito nisso pra escrever condições de contorno, tá? Vão ser bastante condições de contorno quando a gente for ver, no caso, alguns exemplos que a gente vai fazer. Bem, então é isso. Aqui tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida. Eu vou editar essa aula. Eu coloco daqui a pouquinho na minha YouTube, coloco o link aqui. E tem dois exemplos que a gente resolvi também, que já estão também, já coloquei também lá. E amanhã a gente continua esse assunto, né? Amanhã é bem interessante que amanhã a gente vai ver a questão de calcular de equilibridade, de deflexão. Vamos lembrar um pouquinho também sobre a deflexão de cliques, se estudar, né? E na sequência a gente vai fazer mais alguns exemplos, tá? Então, esse grosso módulo, essa semana é muito pesado, no ponto de vista de teoria, que engloba quase todos os próprios assuntos que a gente vai ver, né? Ok? Bem, então basicamente é isso. Para repassar, acho que o principal da aula de hoje é a gente entender bem o que é a função integral, o que é a função impulso, quando eu aciono essas funções, quando eu não aciono e como eu entero. Como eu entero isso daí? Se você pegar a doença plática, fica muito, muito, muito fácil, tá? Você vai pegar exercícios que você demorava muito tempo para resolver as universidades de sessões, exercícios que você fazia lá em 1, mesmo em estática, que era muito, parecia complexo, demorava muito, você vai reunir agora em 3 minutos, 4 minutos, muito rápido, tá? Muito rápido, muito consciência virtual. Como eu falei também, às vezes você pega um pouco a física disso, tá? Por isso que eu falo, tome cuidado, sempre vá desenhando, sempre vai vendo o que está fletindo, o que está cortando, e assim por diante. É isso. Todo mundo tenha uma boa semana e amanhã a gente está aqui novamente de manhã, tá? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.